A espera terminou. Agora, pela primeira vez... nos cinemas. Hakuna Matata. Não há problema! Disney Digital 3D. Que nos guiará... Desconse o mais gostoso! Está na hora. A música premiada. A história épica. Lembra-te de quem és. Tu és meu filho. O Rei Leão da Disney. Finalmente nos cinemas. Em Disney Digital 3D. O Rei Leão da Disney. O Rei Leão da Disney. A história épica. O Rei Leão da Disney. O Rei Leão da Disney. A história épica.